E neste final de semana, a gente vai acontecer aí vacinação na zona rural, tá? Para cães e gatos. O repórter Emerson Willian tem as informações. Neste sábado, se inicia a campanha de multivacinação rural promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberto Azambuja, que vai dar mais detalhes pra gente. Humberto, fala pra gente a respeito dos pontos de vacinação que vão ocorrer, vão se iniciar nesse sábado, né? Onde que vai começar e onde que vai terminar também os dias, os horários, tudo pra gente. É uma campanha de vacinação, na verdade, que nós temos que cumprir, né? Que ela está dentro do cronograma do Ministério da Saúde. Então, assim como nós temos a multivacinação dentro da zona urbana, nós também temos que levar essas vacinas na zona rural. Então, a gente vai iniciar agora no sábado, dia 17, inicialmente com três pontos de vacinação. Que serão lá no bar do Batuíra, será no bar do Galpão, ali nos ranchos do Maresias e também no posto JC. Além do assentamento pontal do Faia, que são pontos estratégicos, onde a população já tem conhecimento, onde a população já tem como ponto de referência, pra que eles consigam se deslocar até esses pontos pra receber a vacinação. Então, aqui na região do Galpão e do Maresias e do Faia, será no sábado de manhã. Já lá no bar do Batuíra, será no sábado da tarde, porque a população lá nos solicitou dessa forma, que de manhã eles trabalham nas fazendas em volta, não iriam estar conseguindo se deslocar até o ponto de vacinação lá no bar da Dona Eliane, que é o bar do Batuíra. Então, lá no Batuíra, será na parte da tarde, começa às 13 horas. Nos demais pontos, começa às 8 da manhã e segue aí durante toda a manhã, finalizando às 11 horas da manhã, a vacinação nesses outros pontos. E a gente segue vacinando depois, durante a semana, também na escola da Fazenda Periquitos, que é onde a gente sabe que está a maior população, tanto de crianças, adolescentes que frequentam a escola, além dos funcionários da fazenda. Então, a gente segue vacinando, além da Fazenda Periquitos, na outra semana, também a gente vai na Fazenda, lá na unidade de vacinação, que vai ser também lá na escola Antônio Camargo, quase lá na divisa com o município de Inocência, mas ainda o município de Três Lagos, onde também temos muitas crianças a serem atendidas. Então, vai estar uma equipe grande lá, tanto a equipe daqui de Três Lagos, como a equipe da unidade de saúde lá, da unidade do Arapuá, para nos auxiliar nessa vacinação, além das zonas. Então, a gente estima que nessa semana de vacinação, na zona rural, a gente vai conseguir atender aí em torno de 200 pessoas na vacinação rural. E também o distrito de Garcia, que está incluído, né? Sim. A equipe do Arapuá vai estar vacinando tanto Garcias, como o próprio Arapuá, que eles têm o conhecimento daquela área, daquele território. Então, eles vão estar indo, se deslocando para a vacinação, além da equipe da zonas, que vai sair daqui do município de Três Lagos. Então, é importante que toda a população ali daquela área rural esteja atenta à data e horário que está no site da Prefeitura, essa divulgação, para que eles cheguem no horário certo, para não ficar esperando muito tempo e possam levar os animais. A gente sabe o transtorno que é estar transportando esses animais, então, para evitar o estresse dos animais, que eles compareçam no horário. Vai ter a vacinação antirápica, isso você já reforçou, né? Vai ser feita pelo Centro de Controle de Zoonoses, mas também a vacina que está disponível no calendário, a vacinação para humanos, que é para crianças, para todas as faixas etárias e de todos os tipos, né, Humberto? Sim. Desde o bebê, nós vamos estar levando a vacina da primeira infância, do menor de um ano, até o adulto vai poder se vacinar, a vacina contra tétano. Será que está em dia? Vale a pena dar uma olhada na caterneta de vacinação para verificar se está em dia. A vacinação contra tétano, hepatite B, a vacinação contra febre amarela, que é importante também na zona rural. Então, nós estaremos atendendo, desde as crianças até o adulto, né, na sua idade ali, que ele está sendo um trabalhador na terra, até o idoso, né, com a vacinação contra a gripe, nós também estaremos vacinando. Muito obrigado pelas informações, Humberto. Outros detalhes a respeito da campanha de multivacinação rural, como pontos de vacinação, as datas e os horários, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.